TV Artilheiro A bola batida GOOOOOOOL Amaral Tem Cauã no meio Atenção, cruzamento pro Cauã E ele mandou Pela linha de fundo Vamos ver quem vai É o Walter cobrou o rasteirinho Pro pro meio, devolução pro Walter A bola batida sobrou Marcos derrubado, pediu o pênalti Levantamento pro Amaral Escorou mais atrás Domina Melk, arriscou A bola sobra, vai marcar, bola batida Brian GOOOOOOOL Arrancou, bola na frente Cauã vai marcar Saiu o goleiro Cauã de cabeça Ajeitou pro Amaral Tira a defesa Voltou o Melk Ajeitou, bateu o rasteiro pra fora A largada de bola do Léo Voltou, insistiu o Ferroviário De primeira Sobrou o Ferroviário Nathanael tocou na bola Pela linha de fundo Carrega a bola Bruninho Pra cima da marcação Cortou bem o zagueiro Cruzamento pro meio Toque de cabeça Vai pra fora Pela linha de fundo Do Amaral Tentando Escanteu pro Ferroviário Lá vai o Walter Cruzamento Fechado Toque de cabeça GOOOOOOOL Do Ferroviário Aqui no CT Franzé Moraes Cruzamento Bem perigoso Toque de cabeça O Ferroviário pressionando Querendo o gol de empate Tá lá o Walter Cruzamento A bola vem perigosa Fechada Léo Cada escante Assunto nosso Escapou Iago Iago escapou Bola pra Carlos André Na cara do gol Vai pintar mais um Carlos André GOOOOOOOL Do Vozão TV Artilheiro